. 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 O chão foi mesmo bom. Correu muito, muito bem. Aquela parte assim de lado com o pé. Isso aí, meu bem. Temos que festejar isso, sabe? Claro que vamos celebrar. Oh, não, amiga. Amiga. O que é que se passa? Estás com ar pensativo. Não, não, estou bem, estou bem. Não, não, tu não estás bem, não. Nada, nada, não. Vamos ter que celebrar isso mais tarde. Mas por enquanto vou te levar aqui um sítio em Rússia. Vai esquecer tudo, não te preocupes. Estamos na Rússia, vamos. Let's go, we're in Russia. Tchau. Relação entre nós não tinha medida. Função de nós dois mudou minha vida. E tu queres que eu esqueça? Não vou conseguir, não. Tu queres que eu entenda? Não vai ser fácil, não. Eu tive que aguentar aceitar. Tua decisão. Até hoje não senti. E vi dessa sensação. Oh, baby. Quero desmar. Eu sinto falta do teu carinho. Quero desmar. Preciso de ti pra não estar sozinho. Quero desmar. Eu sinto falta do teu carinho. Quero desmar. Preciso de ti pra não estar sozinho. Eu. Callão. Dexando. Relação! Entre nós dois. É tudo que eu tinha. Emoção! Uma. Entre nós dois. Estou minha vida! E tu queres que eu esqueça? Não vou conseguir Essa. Tu queres que eu entenda, não vai ser fácil não Eu tive que respeitar, aceitar Tua decisão, até hoje não senti E vi dessa sensação, oh baby Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, oh baby Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, oh baby Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar